Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Como é que vocês aí passaram, né, o final de semana? Espero que tudo bem. Vamos fazer na aula de hoje esse elefantinho aqui no balão. Lembrando que todos esses outros desenhos desse kit, está disponível as aulas aqui no canal, ok? Já fiz o cachorrinho no helicóptero, o ursinho no foguete, o ursinho no avião e esse daqui o hipopótamo com os balõezinhos. Aí hoje eu vou pintar isso aqui para a gente completar, tá bom? Esse kit aqui eu vendrei muito bem, então quem quiser fazer, né, vamos embora, aprender. E é bem simples, tá? Todos eles são bem simples de pintar. Lembrando que o risco eu deixo na descrição do vídeo, o risco em PDF, deixo também lá no grupo do Facebook, que o link também está na descrição. Deixo as tintas que eu vou utilizar nessa aula e os pincéis também que eu vou utilizar. Outra coisa, ficaram me perguntando, Nina, você vende apostila? Sim, eu vendo apostila. Vou mostrar aqui algumas que eu tenho aqui impressa, aí eu vou mostrar aqui para vocês, né, tem que fazer a propaganda, gente, senão como é que eu vou vender, né? Começo do ano, sabe como é, né? Muita conta para pagar, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, turma, tem do fundo do mar meninas e do fundo do mar meninos. Lembrando que sempre quando compra as duas apostilas, eu dou um desconto. Aqui, das meninas, né, que são as bebezinhas e os meninos. E as aulas estão todas disponíveis aqui no canal. Tem uma playlist só com as aulas das meninas e uma playlist só com as aulas dos meninos, tá? Então, que também quem adquire as duas tem desconto. Tem essa aqui, Safari Baby. Inclusive, eu pintei um kit desse aqui. Já pintei, né? Vou dar o acabamento agora, depois que eu gravar o vídeo. Quer dizer, eu nem sei, né? Acho que eu vou pintar lá o outro kit. Enfim, tem o Safari do menino e o Safari da menina. Ó, bichinhos da floresta. Mini confeiteira. Esse aqui é uma semaninha para pano de prato, tá? Ursinhos panda. Ursinha princesa e ursinho príncipe. Lembrando, tá? Que esse ano, eu já dei uma pesquisada e o que vai bombar e enxovar, são ursinhos, tá? Todo tipo de ursinho. Tanto príncipe como ursinho mesmo, normal. Essa aqui do Safari Aviador, você comprando a apostila, ganha essa daqui, de bichinhos. E esse ano também continua, tá? Safari também vai continuar, pra enxovar o de bebê. Esse é o Safari Baby 1. Tem o 2. O 3. O 4. Esse aqui eu vendo muito, tá? Inclusive, eu tô até com encomenda de toalha. E ursinho. Os ursinhos carinhosos, pra menina e pra menino. E Mickey Baby e Minnie Baby. Lembrando que as aulas, essas aulas daqui, estão sendo liberadas. Já tem algumas. E as outras eu vou liberando, né? Conforme vai passando as semanas. Porque é do clube de membros. Pra quem não sabe o que é o clube de membros, você vai, embaixo de qualquer vídeo, a sua direita, tem... No teu nome, inscreva-se, em vermelho. Do lado vai estar escrito assim, seja membro. Tá? Aí você clica lá, vê o vídeo explicando direitinho o que é. E quem quiser, é só se tornar membro aqui do canal. Então, gente, quem quiser adquirir... Tem outras apostilas, tá? Mostrei só algumas ali. É só me chamar no WhatsApp. 83-986-47-1465. Ou então, você pode comprar via cartão de crédito e boleto bancário. No site Elo7. www.eloset.com.br Mas eu deixo o link aí na descrição e também o meu telefone. Então, vamos embora, né? Propaganda feita, né? Interessadas, por favor, entrem em contato comigo. Ah, Nina, quantas apostilas? A maioria é 25, tá? 25 uma, 25 a outra. Comprando duas, eu faço a 40, tá? Quando tem menina e menina, certinho? Então, quem puder e quem quiser adquirir. Vamos embora agora pra aula. Adiantei aqui, eu passei a misturinha. Azul bebê, né? Que... O que é que é essa misturinha? Nada mais é do que o encoloclareador com um pouquinho do azul bebê. Tá? Tinta azul bebê fosca. Aí, boto no vidrinho, mexe e... Fiz todo o fundo aqui. Esses encontrinhos aqui, ó. Que tá um azul mais forte, tá vendo? É o azul caribe. Lembrando que são tintas da Acrylex que eu tô usando. Eu vou deixar aqui do lado, porque depois eu tenho que anotar tudo direitinho pra botar a descrição do vídeo, né? É, eu vou usar o verde bebê. Você pode alterar as cores. Bom? Eu vou usar o verde bebê e o azul bebê. Vamos começar pelo balão. Então, vamos embora. Pronto, ó. Já preenchi com o verde bebê. Aí, agora eu vou vir com o branco. A gente dá uma iluminada agora, mas depois tem que retocar de novo. Peraí, deixa eu tirar essa... Tem que tirar aqueles negócios, né? Que fica lá na tampa. Ó, com o branco. Tô usando o número oito, tá? Acaba amarelo o número oito. Depois eu vou deixar a numeração direitinha aí na descrição. Ó, bem aqui no centro. Pronto. Por enquanto é isso mesmo, né? Aí a gente vai esperar secar. Vou usar o verde country. Mas aí, se você não tiver, você pode usar o menta. Esse aqui, ó. O verde menta. Porque combina também. Sombrear com ele. E tá até bem curtinho, tá vendo? Tá até ficando... Tá muito curtinho esse pincel. Vou ter que já preparar outro. Olha, que esse aqui já daqui a pouco não... Não vai servir mais. Tu, por que vai ser? Onde é que vai ser? Foi. E aqui. Onde é que vai ser? Tchau, sim. Tchau, sim. Tá. Tchau, sim. Tá. Tchau, sim. Tá? Tá. Gente, eu já vendi vários desses kits. Aí, eu fazia com o acabamento com a cianinha, a menorzinha, né? Aí, agora, comprei dessa mais larga. Agora, como eu tô me lembrando aqui, não sei quem foi que falou, é abrir uma fralda pra gente ver. Não é porque fica tão ruim no vídeo, você abrir uma fralda assim, tem que ficar muito longe, sabe? Pra poder... Depois, eu vou mostrar o acabamento aqui pra vocês. Nem vou prometer, né? Que sabe que eu me esqueço dos negócios, né? Assim, é um negócio que eu esqueci, gente. Eu fiquei falando, 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 falando no vídeo e eu... Ai, gente, eu não vou me esquecer, não, não vou me esquecer. Aí, quando terminou o vídeo que eu carreguei no YouTube, eu... Ah, eu esqueci. Peraí. Vai, meu filho, cai aí. Fica aí, deixa eu deixar um pouquinho. Olha, foi esse anjinho aqui, gente, que eu esqueci. Eu não pintei ele aqui no canal, né? Aí, tem esses daqui, ó, porque é um trio. Esse aqui e esse aqui. Olha que coisa mais linda. Aí, eu falei que eu ia perguntar, vocês querem que eu faça os outros, né? Os outros ursinhos, aí eu... Acabou que eu esqueci. Então, deixa aí na descrição, tá? Se quiser que eu faça, deixa aí na descrição. Nina, faz sim! Ó, agora eu vou preencher essa parte aqui com o azul bebê. Pronto, preenchi. Agora eu vou vim com o branco. Deixa eu aproximar mais, né? Que tá tão longe. Tá tão longe. Ó, agora eu vou pegar o azul caribe. E vou escurecendo aqui um pouquinho. Gente, lembrei agora do galo. Me lembrei... Eu me lembro do galo, eu me lembro de Célia, né? Porque Célia... E realmente, o galo não cantou mais, né? Vou perguntar pra vizinha o que aconteceu com o galo. Depois eu falo pra vocês. Quando eu ver ela ali na rua, eu vou perguntar a ela. O cachorro dela morreu. O cachorro novo nem era muito velho, o cachorro morreu. Foi depois que tomou a vacina. Essa vacina que o governo dá, sabe? Não tem as campanhas, né? Foi depois que ele tomou a vacina. Aí, ele ficou doente. Teve uma... A gente criava uma cadela que aconteceu a mesma coisa também. Depois da vacina, ela ficou doente. Agora, eu não sei o porquê. Aí, agora eu não levo mais, não. A gente não leva mais, não. A gente paga e o veterinário vem dar. Mais caro, lógico, né? Mas melhor do que o bichinho morrer. Pronto. Agora, a gente vai pro cestinho. Camussa. Preencher logo aqui com camussa. Eu falo camussa, né? Camorça. Toda vez eu como R. Eu acho que eu tenho que passar um... Ah, o areia, gente, primeiro. Tá? Ó. É bonita essa cor, né? Areia. Ó. Ó, o negócio da tampa que eu fico tirando. Botar um pouquinho do areia. Pode ser salmão bebê também. Aí, você pode modificar. Botar salmão bebê com siena e marrom. Também vai ficar legal. Agora, eu venho com camussa. Né? Olha o R. Aqui é uma pontinha, mas ainda pega, tá? O cestinho. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Pronto. Vamos deixar secar? Não. Vou deixar... Deixa eu fechar aqui. Acho que não vou deixar secar, não. Vou passar logo o marrom. Aí, depois, a gente vai retocando, né? Vou colocar um pouquinho do marrom. E aí? Olha, eu vou usar o palitinho de churrasco, tá? É de churrasco mesmo, ó, até quebrei um pedaço. É, e a tinta branca eu vou fazer umas bolinhas aqui. Quem quiser fazer alguma outra estampa, quem tem... É, stencil, agora não me chamou, me desconcentrei. Estêncil, aí vocês podem fazer também, né? Prontinho, agora falta só o elefante. Pronto, vamos embora. Branco, cinza claro. A princípio vamos usar essa, tá? Ó, cinza clara e o branco. Ó, aqui eu descolei da tábua, tá? Que é pra... Pra não ficar grudando, senão fica aqueles restos de tinta atrás. Tem um galo cantando, mas não era aquele não, que vocês ouviram. Acho que vocês não estão nem escutando, que tá bem longe. Essa já é do outro vizinho. Cinza. Agora eu vou mesclando aqui, tá? O cinza com o branco. Quem tiver dificuldade, pode passar no elefantinho todo um pouquinho do encoloclareador. E depois vem pintando. Mas acho que nem precisa, né? Porque como ele é pequenininho... Acho que eu vou até aumentar esse risco depois. Hum... Ó, passo cinza claro e ilúmina o combrão. E agora, vamos de branco. Tem que ir de uma vez, tá? Vocês não podem deixar secar, não. Pronto. Vou pegar um pouquinho desse cinza. Vou arrastando aqui pra orelha, só pra dar uma quebrada, né? Nesse branco. Aí, eu venho com um pouquinho do papaya. E aí, eu venho com um pouquinho do papaya. Ó, agora eu peguei o rosê. O mesmo... O mesmo pincel. Fazer aqui o blushinho. Pronto. Só... Tá valendo aqui que... Tá tendo uma chamada aqui, peraí, deixa eu recusar. Entrou uma mensagem dizendo que se eu atendesse, ia parar o vídeo. Gente, tô usando cinza lunar. Pode usar um pincel aí menorzinho, tá? Eu tô conseguindo pintar com esse, então eu vou com esse. Se eu tiver dificuldade aí, eu troco. Agora eu tô chique, né? Agora eu tenho um pincel pequeno também, ó. Pronto. Fazer o formatozinho aqui do rostinho dele. Do rostinho foi bom, né? Aí faz aqui o... O detalhe aqui da tromba. Na posição que eu tô tão horrível, peraí. Aqui eu vou fazer o olho. Então... Olha, eu boto só um pouquinho do cinza aqui, porque o olhinho vai tá aqui, tá? Depois eu vou fazer. Eu vou fazer com... Só a bolinha preta. Esse olhinho é bom, porque... Pra quem tem dificuldade, né? Pra fazer o olhinho. Mas não esquenta não, gente. Faz aí, vai fazendo, mesmo se não ficar muito... Entendeu? Não ficar legal, mas a gente só aprende fazendo mesmo. No tempo de correr, né, não? Aí não tem esse negócio, não. Ah, aqui não ficou bom, que ficou assim, ficou assado, ficou nada. Eu mesma ainda tenho que melhorar, né? Nos meus bebês, assim. O que que eu tô achando, assim, que eu não tô gostando. É o nariz. Eu não tô gostando. Mas eu ainda não sei fazer. Aí eu dou meu truque lá, né? Pra assistir uns vídeos aí de alguma colega aí que... Ensine fazer o nariz direitinho, né, não? Ó, com o cabo do pincel aí, então, você pode usar o pinta-bolinha também. Peraí que passou um pouquinho aqui. Ai, Nina, vai mexer, vai, vai mexer, vai. Ai. Meu filho, não faça... Pronto. Agora eu vou contornar e já volto com vocês. Olha, já contornei, contornei com todo o desenho com a cor sépia. Aí agora eu vou... Boto só um pontinho branco aqui no olhinho dele. Vou pegar um pouquinho desse branco. Deixa eu pegar um pituá aqui. Esse pituá aqui. Vou usar esse aqui. Da Tic. 803,6. Pode ser um de numeração menor. Só pra... Você pode fazer com aquele ali, entendeu? Só que como esse aqui ele é redondinho, aí ele fica melhor. E esse pituá é muito bom, o da Tigre, porque ele é bem macio. Eu tenho até que... Depois eu vou comprar outro pituá. Um que é bem macio, mas é porque ele é caro, sabe, gente? Um pouquinho caro. Não é caro, assim, um absurdo, né? Mas tem que ir comprando as coisas devagar. Aí aqui faltou um pedacinho daqui. E a daqui pra cá. Eu faço assim de uma vez, aí depois, ó, vem só reforçando. Esse aqui é 422,000, que eu tô contornando. Ai, minha posição tá bem ruim pra fazer isso. Agora eu vou pegar um pouquinho do... Pode ser o terra queimada ou então o próprio sépia, ok? Mas eu vou usar o terra queimada. Deixa eu pegar aqui. Ó, vou usar esse pequenininho aqui, ó. 421,2. E aqui é o terra queimada. Terra queimada. Agora as nuven... As nuvenzinhas, vocês... Já tem vídeo aqui no canal? Aí é só fazer as nuvens. Eu acho que eu fiz a nuvem, acho que foi até num desenho desse aqui. Eu vou deixar aí nos cards pra vocês. No outro vídeo eu deixei, o anterior é esse, mas aí eu vou deixar nesse também. Pronto, gente. Aí é só esperar secar, né, esse contorno. Se quiser iluminar mais um pouquinho... Pega aqui o... O areia novamente. E faz as nuvens. Ó, vou mostrar aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que dá, tá vendo? Porque como eu tenho que passar aqui por cima do balão, aí tem que esperar secar. Mas aí eu vou deixar pra vocês como é que faz as nuvens. É só um borrãozinho com o azul inverno e depois com o branco, tá? Mas espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Uma boa semana pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, inscreva-se. Clique no sininho, deixa um comentário, deixa um like. E uma boa semana pra vocês. Sexta-feira retornaremos, se Deus permitir, com a dica de sexta, tá? Porque tem aula na segunda e na sexta-feira aqui no canal. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.